Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivaben.tv.com.br e também pode nos encontrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem. Continuamos nossa conversa sobre mulheres que fizeram história com a pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Terezinha Vergo, doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Continuamos com a história de vida de mulheres como Zilda Arnitz e Clarice Lispector. E agora vamos ver mais um VT. Vítima do terremoto no Haiti, em janeiro de 2010, a catarinense Zilda Arnitz se destacou por difundir o trabalho da Pastoral da Criança. Formada em Medicina, se dedicou a salvar crianças da mortalidade infantil e estendeu sua solidariedade a famílias pobres de mais de 4 mil municípios brasileiros. Clarice Lispector chegou ao Brasil com dois meses de idade. Sua família vinha da Ucrânia devido à perseguição antissemita na Europa. Começou a escrever poemas muito cedo, vivendo em Maceió e Recife. Nos anos 40, lançou seu primeiro romance chamado Perto do Coração Selvagem, que ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha por seu caráter inovador na época. Nos anos 60 e 70, escreveu colunas nos jornais Correio da Manhã e Diário da Noite, em que falava de assuntos femininos, como moda, beleza e comportamento. Sua obra de maior destaque foi A Hora da Estrela, que conta a trajetória da imigrante macabea e o drama das mulheres nordestinas. Pois é, né, Terezinha? Nossa, que agora eu estou sentindo isso. Nós estamos sendo privilegiadas poder falar dessas mulheres num programa como o de hoje, também em homenagem ao Dia das Mulheres e também a todo mês que a gente realmente trabalha com a questão feminina. Somos privilegiadas poder estar aqui sentada falando dessas mulheres. A Zilda, vamos começar falando da Zilda, uma perda tão traumática para todos nós. Então, existem mulheres ainda e a Zilda é um exemplo delas que nos aproxima da solidariedade humana, mas ela também vem de uma cultura, ou seja, do catolicismo, a cultura da pastoral da criança. E essa solidariedade realmente extrapola muros. Então, esse benefício que ela tem a questão do peso da criança, de tirar as crianças da deslustrição das crianças mais pobres, realmente fez a diferença no Brasil e fez a diferença para as camadas mais pobres da população. Ela não é uma feminista, ela é uma mulher médica que lutou, na verdade, pelo que achou que era o justo. E extrapolou os muros da religião. Ela começou pela religião, mas ela extrapolou. É algo de uma solidariedade humana que extrapola. Então, realmente, ela fica para nós esse exemplo de solidariedade humana e de que parece assim, ó, é um destino, né? Eu tenho que fazer isso. E esse eu acho que é um traço bastante marcante dela, mas a experiência dela toda também é altamente religiosa, né? Claro que também em função de uma morte tão trágica e prematura, podemos dizer, porque a expectativa de vida, ela poderia viver muitos e muitos anos ainda. Eu acho que essa morte trágica também faz com que a gente tome consciência de quão importante foi o trabalho dela. Quem sabe outras mulheres, outras pessoas também agora que resolvam assumir esse papel. E eu acho que esses são os exemplos que vão ficando. Então, na escrita da Carmen da Silva, a Clarice Lispector é também emblemática. Exato. Porque faz uma diferença, uma escrita mais intimista, ela fala de si, mas numa condição diferenciada de outras mulheres. E também via jornalismo, né? Via jornalismo. Como a imprensa é importante. Muitas mulheres vão falar da sua condição que vem de discriminação e de desigualdade através da escrita. Exato. Então, muitas professoras, escritoras. Tem um jornal no início do século 1900, a Liga Feminina, o Jornal Feminino, que foi depois fechado, porque ele era altamente revolucionário. Ou seja, vamos falar um pouquinho dos homens dessas épocas todas. Quer dizer, tinha os que concordavam com as mulheres, sempre teve, e os que eram radicalmente contra, e os que simplesmente se calavam. Tinha, no mínimo, os três tipos, né? Sim, nós podemos falar, aqui, e sempre existirão, né? Porque aí nós vamos ver, assim, uma corrente mais liberal, liberalizante, nos Estados Unidos, na Europa, que essas mulheres aparecem, como a Betty Friedan, e outras mais. E na Europa, nós vamos ter a Simone de Beauvoir, como a década de 50, o livro dela, né? O segundo século, que faz realmente a grande diferença para o mundo inteiro. Foi a Bíblia, foi a Bíblia. De muitas, e continua sendo, porque ali ela vai dizer assim, você não nasce mulher, você torna-se mulher. E hoje nós estamos retomando a Simone de Beauvoir, que depois vem a questão desse conceito de gênero. Quer dizer, também sexualmente, nós também nos construímos, não é naturalmente. Claro. E a Clarice, que me chama atenção também, aí eu puxo a braça para o meu assado, como eu digo, da parte de artes, né? Através da poesia também, através de todo um escrita que trazia sensibilidade feminina também. O que a gente sentia naquela época? Como é que ela via o mundo? Pois é, com muito... Ela falava muito dela. Dela e das contradições que tinha nesse mundo. Mas nós podemos trazer uma outra escritora que veio um pouquinho antes dela, a Virginia Woolf. Ah, a Virginia Woolf, claro. Um teto, um teto todo meu, é um texto que ela fala de como é que eu vou me libertar. Então, quem leu a Virginia Woolf vai escrever como a Clarice escreve. Aquela angústia de o que é que eu faço? Eu tendo uma renda, eu não preciso de ninguém, eu faço o que eu quiser. Então, se eu tendo uma renda que basta para eu viver, eu posso escrever, fazer o que eu quiser. Então, isso para o início do século XX era uma grande novidade. Eram algumas tachadas até como loucas, internadas, porque não, você não está nos conformes da sociedade. Então, elas quebraram padrões de comportamento, padrões de pensamento, que é o mais difícil. Exatamente. E tiveram seguidoras, que isso é que é o mais importante. Claro, isso é que é o mais importante. E através dos tempos vem passando de novo a questão dessa escrita, né? Quer dizer, quando a gente vê uma emissora, uma grande emissora também, falando, voltando a Clarice Lispector, falando dos seus escritos, daquele tipo de mulher, quer dizer, tem toda uma busca para solidificar o que a gente pensa hoje. Mas se a gente olhar um pouco, como é que a Clarice Lispector fala da beleza, mas não é dessa beleza de hoje que a gente fala assim, do corpo. Porque ela tem que ser inteligente. A beleza de você está no que você é. Você é elegante pelo que você pensa. E o vestir depois é uma consequência. Exatamente. Então, a Clarice, se a gente pensar, não dá para dizer que ela fala da mulher da moda como a gente fala hoje. Ela diz, olha, você tem outros atributos... Claro. ...que são intelectuais, da maneira de ser e de pensar, que lhes tornarão uma pessoa interessante. A beleza será uma consequência. Então, acho que esse é o gancho da Clarice Lispector, que tira ela de um contexto padrão, de um acesso comum. E o que que tu acha? Isto assustava os homens, ainda assusta os homens? Porque é uma palavra que usam muito... Ai, as mulheres muito liberadas, as mulheres muito donas de si, assustam os homens. Será que isso eu acho que é um privilégio, um homem que tem uma mulher dessa do lado, né? Eu acho que lá em casa é privilégio. Eu acho que é um privilégio. Acredito que homens inteligentes reconhecem a inteligência das mulheres. Prestem bem atenção, homens. Homens inteligentes vão para a disputa na questão inteligente das mulheres. Então, não vem a disputa sadia. Como um crescimento. Porque os homens, no mundo do trabalho, disputam entre si sempre. Ah, ok. Como não? Os homens sabem fazer isso. As mulheres é que têm que aprender a fazer isso. Uma disputa sadia nos ambientes de trabalho, nos ambientes públicos, na política. Exato. Da sua forma e do seu jeito de ser. Então, claro que a gente assusta porque vocês têm que estar em casa. Claro. E agora vocês estão aqui e vão tirar o meu lugar. Não, nós não vamos tirar lugar nenhum. Nós queremos um lugar que também nos pertence e pode nos pertencer. Então, nós não queremos nos igualar aos homens. Nós queremos lutar ao lado dos homens. Vamos dizer assim. Exatamente. A gente não quer estar atrás nem na frente. A gente quer estar do lado. Isso, exatamente. Ao lado e com as mesmas possibilidades de crescimento pessoal. É isso, né? Então, existem algumas histórias de mulheres que nós vamos ver que tiveram homens pais ou maridos que tiveram ao lado. Marie Curie. Porque ele era o estudioso. Ela não poderia praticar, mas então ela fazia a pesquisa. E ela então descobriu e morreu por conta disso. Não sei se ele deixou ela fazer a pesquisa e morreu por radiação. Mas ela foi uma grande pessoa, mas porque tinha também ao seu lado um homem que achava importante, reconhecia a sua inteligência, a sua capacidade de aprender e de pesquisar. Então, nós temos alguns raros. Sim. Mas nós tivemos homens muito algozes também das mulheres, né? Tivemos, né? Então, tem uma história que, por exemplo, o processo da Brasil Colônia e Império, a Inquisição pegou muitas mulheres por lesbianismo naquela época. 1.600, 1.700. Então, nós temos assim muitas mulheres que foram perseguidas pela questão semita, por ser judia, cristã nova, como se dizia. Claro, claro. Então, nós também tivemos muitos pontos desfavoráveis, uma luta muito difícil. Claro, e a gente podia continuar aqui por mais três, quatro programas seguidos falando sobre isso, né? Mas o nosso tempo terminou. A gente, claro que vai voltar a falar desses assuntos também, como a gente já vem falando aqui no Viva Bem, porque o viver bem prevê isso também. Eu quero terminar esse programa mais uma vez de mãos dadas. que a gente consegue um mundo melhor, né, Terezinha? Com certeza, com certeza. Muito obrigada por essa grande colaboração. E vocês notaram uma coisa? Que a gente fala dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas conquistas com alegria. Isso é fundamental, né? Fundamental. E respeito também. Viva bem, porque a gente merece. Obrigada, Terezinha. Obrigada, eu te agradeço. Obrigada.